Imagina trocar a sua conta de energia pela geração própria de energia solar sustentável para a sua casa, comércio ou agronegócio. Com a ajuda da New Solar, especialista em energia solar no estado de Pernambuco, você pode tornar o seu negócio ainda mais viável se a economizar até 98% com sua conta de energia. New Solar, energia solar ao alcance de todos. E aí, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, é o seguinte, eu tô com a cara assim, de choro, tava chorando aqui agora há pouco. Mano, você ainda sabe o que aconteceu comigo. Como vocês viram aí, né? Eu acabei de ser assaltado, mano. Levaram o meu iPhone 12 Pro Max. Mano do céu. Aí você tá gravando com o quê? Tô gravando aqui com a câmera de um amigo meu, tá ligado? E levaram, mano. Levaram o meu iPhone. A gente foi na delegacia, eu prechei uma queixa. Tá aqui o pessoal aqui, ó. Tá ligado? Todo mundo tá aqui, ó. Passou mal, né? É, tu fica rindo, né, cara? Olha lá, mano. Tá ligado? Tu fica rindo, né? Passou mal e levaram o meu telefone. Não, eu fiquei sabendo aí também. Sim, pô. Mas levaram o telefone, viado. E aí? Aí é ruim, né, cara? Aí é ruim porque eu vou... Como é que eu vou gravar as minhas coisas agora? Tá como? Ei, e aí, meu filho? Pra ir pra delegacia lá. Pra delegacia, pra pegar o... O que, mano? A delegacia já foi perdendo? Você já foi não, filho. Foi 10 mil conto o meu telefone, meu filho. Eu não sabia, cara. O meu não valia nada mesmo. Era o 12? O cara fez um favor pra mim. O 12, mano. 12, viado. O 12, moço. Caralho, e aí, meu irmão? E aí? Vocês vão ficar assim parados, não vai fazer nada, não, é? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o cara aonde? O meu telefone, caralho. Eu conheci onde que é a delegacia, que é o problema. Sabe onde... Tem um lugar melhor que você ir que a delegacia, mano. Vai lá no Monte Alegre. Não, é sério, viado. Não é brincadeira, não, mano. Eu tava até agora chorando aqui, caralho. Cadê o meu telefone, viado? O cara chegou aí de moto aí. Galera, foi o seguinte. Tava eu e boto, tá ligado? Deixa eu explicar com vocês. Tava eu e boto. Tava eu e boto no telefone, que eu ponho uma passagem, que eu tô viajando pra outro lugar e tal. Vocês vão ver aí nos meus stories. E tava eu e boto no telefone, que eu tava até encostado ali assim, ó. Mais ou menos ali assim, ó. E nisso, chegou um cara de moto, passa o telefone. No primeiro momento, tá ligado? Então, no primeiro momento eu achava, véi, que era uma brincadeira. Porque a gente só vive brincando, né? Todo mundo brincando, né? Achei que era uma brincadeira. E o pessoal aqui, aqui, tá ligado? Tava ali do outro lado ali, tava lá atrás. E só tava eu e boto ali, encostado ali, ó. E do nada, o cara chegou e disse, bora. O telefone, o telefone, o telefone. Eu olhei pra boto, o boto olhou pra mim. Isso é uma brincadeira, cara. O telefone, puto, bora, caralho. E eu fui pegando o telefone. Eu tava numa ligação com um amigo meu. Olha como eu tô aí, ó. O teu amigo escutou tudo, né? Escutou tudo, aí ligou pra mim, tal. Ligou pra mim e vai ligar pra quem mais, caralho. Brincadeira de vocês, não é brincadeira de vocês. Eu quero meu telefone, diabo. É isso. Não é sério, mano. O cara só não levou a minha GoPro, porque tava no meu bolso atrás. Não, é isso que eu quero saber. Porque o cara levou o meu iPhone, levantou o GoPro, você quer saber? É brincadeira, não é brincadeira, não, porra, né? Mano, eu comprei esse iPhone. Mano, eu comprei esse iPhone aqui faz um mês, caralho. Mano, é meu trabalho, mano. Cadê meu iPhone, viado? Vai acabar com o Bolsonaro, mas eu não tenho culpa, viado. Eu tô com a câmera do cara aqui, obrigado pelo médico daí. Eu tô gravando com a câmera dele aqui, viado. Cadê meu iPhone, viado? O cara veio lá do Recife e perdeu o telefone. Não é sério, pô. Não é brincadeira, não, mano. Como é que eu vou fazer, filho? Oxi, mano, meu Deus do céu. Galera, não é brincadeira, não. É sério mesmo, o negócio é sério aqui, é sério mesmo. Vocês gravaram, fala alguma coisa pra mim se estão brincando comigo, se não estão. É sério, caralho. Bora, porra, boto, bora, porra. Viado, não tem o que fazer, caralho. É fazer o quê? Fazer o quê, caralho? Tem nota do telefone? Tenho, caralho. Tem nota do Recife, velho, pra falar o que na delegacia. Vem a minha ideia do cara, velho. Foda demais aí. Não é foda, velho. É meu telefone, caralho. Perdeu, eu perdi também, vou fazer o quê? Tá, mas... Viu? Você mandou, compra um iPhone, mas eu não compro. Você comprou o telefone, eu vou ler quanto? O meu vou ler uns dois segundos. Não, mas o meu tem que... Ué, iPhone 12, caralho. Meu telefone... Mano, meu iPhone só tem um meio de uso. Se o senhor estiver vendo, um abraço pra ti, te envida com essa merda, tava dando problema meu, eu vou comprar outro mesmo? Eu já ia comprar. Poxa, o que ele fala com o cara, viado? O quê? Mas ele é foda. É sério, velho. Não, isso é só pra ser um aplicador trollagem, velho. Não, fala que é trollagem, viado. Não, fala que é trollagem, na moral. Não é, velho. Não, na moral, mano? É sério, viado. Mano, eu tenho que fazer as minhas coisas. Tudo era no meu iPhone, mano. Já aconteceu assim? Já, já, já. Mas assim na mão leve. Mano, tudo era no meu iPhone, mano. Tudo era no meu iPhone. Na mão leve, não se não chegar e acordar. Na mão leve, já aconteceu bastante coisa. Mas sério, pô, e aí, mano? Não, na moral, viado. Ah, eu não tô... Não sei de nada, eu vou falar com isso. Quem que tava contigo? Não é o meu boto? Sim, mas eu iniciei... Eu comecei... Não, mas vamos lá. Eu comecei a iniciar o vídeo agora, já se rindo ali, ó. Não sei o que não, mano. Eu gosto de rir, cara. Não, pô, é sério, pô. Não, pô, é sério, mano. É sério, se frescura bem, viado. Escuta, eu tô achando graça. Que roubaram, que vocês são um tanço. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não é o meu boto, são tanço. Vamos lá, ó. Entra aí, eu... Esse cara lá na rua, eu sou o telefone, né? Vamos lá. Todo mundo aqui, todo mundo aqui... Não, na moral, se frescura. Todo mundo aqui é youtuber. Todo mundo aqui é amigo. Mas se for uma brincadeira, fale, viado. É, eu da minha... Ó, tô sendo sincero. Da minha parte, não é brincadeira. Da minha parte, tô te falando sério, cara. Ó, pá, tu vê como é tão sério que eu tava trabalhando, meu irmão ligou pra mim. Ei, roubaram aqui na Speed aqui. Cola aí. É, mas tem câmera ali, ó. Tem câmera ali, tem câmera... Olha, câmera ali, tá ligado? Mano, vamos pra delegacia de novo lá, mano? Vamos lá pra... Por que você não quiser deixar eu ir pra delegacia, viado? Por que não adianta ir pra delegacia? Por que não adianta, caralho? Tem nota dele? Tem, é novo, mano. Aí tá em Recife, viado. Se ele vai falar, vai buscar em Recife, depois... E aí, mano? Vai outro? O que é que eu vou te dizer? Puta que pariu, viado. Vocês tão rindo, viado. Vocês tão rindo não, acostumado não, caralho. Vocês tão rindo do negócio que é mesmo, viado. Tá sem celular? Contra outra. Claro, no Recife é assim? Os caras pegam na mão leve também? Eu só bossei brincadeira, viado. Eu quero dar um recado pro senhor ladrão ali, meu irmão. Eu quero dar um recado pro senhor ladrão. Ó, senhor ladrão. Ó, meu Deus. O senhor ladrão, o seguinte é 12 mil. 12 mil celular desse, cara. Devolve o meu e vinha com os 12, pô. Quando ele for embora, vem aqui pra nós achar isso aí, meu irmão. É sério, cara. Eu vou contar um recado sério pra ele agora. Ó, ladrão, o negócio é o seguinte. Não sabe quem eu sou, tá? Eu vou te dar um papo bem real. O dele vale 12 mil e o meu vale 2. Devolve o meu de 2, fica com os dedos de 12. Entendeu? Mano, vou fazer o quê? É o seguinte, ó. Eu vou tentar resolver aqui, beleza pra vocês aqui. O que realmente aconteceu. É que eu vou contar com vocês. Ele é moral, pô. Fala escura, porra. Cara, não tem o que fazer aqui. Não perdeu não, caralho. É a segunda vez que fizeram, roubaram. Não, se for uma brincadeira, é uma brincadeira. Se for uma brincadeira, caralho. Poxa.